Boa noite, quem está nos ouvindo nesses instantes, né, queridos e queridas irmãs. Meu nome é Ailton, hoje estou aqui dirigindo as atividades da noite, né, atividades online, na verdade atividade palestra. A palestra hoje é que o nosso irmão lá da FEB, o Marco Leite, e ele estará conversando conosco, né, com o tema Buscai e Achareis, né. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E a gente vai, então, fazer a leitura da nossa mensagem, a mensagem da noite. A mensagem é Acharemos Sempre. Por qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Está em Lucas, né, capítulo 10, versículo 11. Desculpa, Lucas, capítulo 11, versículo 10. Perdão, fiz uma troca aí. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda, maquinalmente, a promessa do mestre quando assegurou a resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Acederou Jesus. Quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese. Examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apeiros do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os próprios inferiores de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente, além das desilusões que esperavam. Afim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como o valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto, o mestre afirmou, quem busca, acha. E acharemos sempre o que procuramos. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, agora, passaremos a nossa prece e, em seguida, a palestra do nosso irmão Marco Leite. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em pensamentos, na certeza de que vós, através dos teus mensageiros de luz, se encontras presentes, auxiliando nas atividades da noite. És o nosso governador maior, nosso governador espiritual, dirigente de todas as atividades espirituais desse orbe terrestre, e que possa vós, Senhor Jesus, na tua infinita misericórdia e bondade, se fazer presente em nossos corações, em especial no coração do nosso irmão, que tenha responsabilidade da condução da tua mensagem na noite de hoje, que ele receba toda a inspiração do alto, para que essa mensagem sublime alcance a todos aqueles que estarão ouvindo, Senhor, de uma forma muito cristalina. Que seja uma noite proveitosa, de muito aprendizado, e que possamos nós, cada vez mais, através da tua mensagem fraterna, caminharmos com passos mais firmes em tua direção. Abençoe-nos sempre, abençoe a todos aqueles conectados, abençoe, Senhor, aqueles que não puderam se fazer presente na noite de hoje, e que possam todos receber, nesses instantes, o teu direcionamento de luz. nos abençoe, nos fortaleça, e fique conosco, querido amigo, hoje e sempre. Assim seja. Então, agora, o nosso querido Marcos Leite, lá da FEB, estará conversando conosco sobre o tema Buscai e acharente. Macau, que passa aí a bola, viu? Que é com Deus que Jesus te abençoe, daqui a pouco a gente volta novamente. Perfeito, Ailton. Muito agradecido. Boa noite, meus irmãos, que a paz Jesus, conosco que esteja nesse momento, em que vamos trabalhar, conversar, sobre um tema que afeta a todos nós, de certa forma. Como vocês viram o anúncio, o assunto é Buscai e Acharei. E a base da nossa mensagem vai estar sendo um texto de Emmanuel intitulado Obterás. do livro Religião dos Espíritos. E esse livro tem uma série de mensagens, eu diria assim, que termina sendo um dos livros que todos nós deveríamos no nosso dia a dia para estar estudando. Religião dos Espíritos, de Emmanuel. Ele trata de uma série, série de assuntos. E hoje ele trabalha exatamente sobre essa questão do assunto que nós vamos tratar, que é o Buscai e Acharei. E ele desenvolve um texto, um capítulo, que é o capítulo 21, intitulado Obterás, mas com base na questão 660 do livro dos Espíritos. E vou me permitir aqui para a gente estar lendo essa questão. 660. A prece torna melhor o homem? Vejam só que interessante. A prece torna melhor o homem? E os Espíritos nos respondem. Sim. Pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons Espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado. Quando pedido com sinceridade. Olha só que interessante. Quando pedido com sinceridade. E aí a gente vai retomar uma das falas que está no Evangelho de Mateus. Quando Jesus conosco se encontrava no Sermão da Montanha, usando aquela maravilha que na fala de Gandhi ele nos diz que se toda a obra do mundo de livros fosse perdido, mas sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade ainda teria muito para aprender e ganhar com isso. E Jesus nos fala o seguinte, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abris-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe e quem busca acha, e ao que bate abris-se-vos-á. Ou seja, se nós formos ver, essa é uma das passagens em que Jesus já nos coloca muito claro que devemos, devemos ter uma atitude, devemos ter uma ação ativa no nosso dia a dia. O grande exílio da questão é que às vezes a gente não sabe o que pedir. E a mensagem do nosso querido Emmanuel, ele vem também ao encontro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec destinou todo um capítulo, que é exatamente o capítulo 27, com o título Pedir e Obterês. E basicamente, nesse capítulo, os nossos companheiros espirituais que trazem esse conteúdo para Kardec, ele trabalha basicamente a questão da prece. E o que é a prece? É uma maneira de a gente entrar em contato com o Criador e uma das formas que a gente entra em contato, nós vamos lembrar que a prece pode ter três características, que é qual? De agradecer, que é uma coisa muito interessante. Poucos de nós, às vezes, em momentos em que estamos em prece, utilizamos essa maneira para poder agradecer. Normalmente, a gente usa só para o terceiro, que é o que a gente já vai ver. Uma outra é de reconhecer, de louvar. A gente pode também estar fazendo a prece, entrando em contato com o Criador, comprando mais alto da vida, no sentido de reconhecimento, de louvor àquilo que acontece à nossa volta. E aí, sim, a terceira possibilidade de estarmos desenvolvendo uma prece é na situação do pedir. A gente pede por meio de uma prece. E é colocado muito claro pela espiritualidade superior que sempre que a gente pede, aquele nosso pedido, ele é ou ouvido. Sempre, 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 sempre. Entretanto, há orações que elas são atendidas de imediato, enquanto que outras, há maneira de sementes raras, na fala de Emmanuel, numa outra mensagem dele, intitulada Orar, do livro Taça de Luz, ele nos fala que em outras preces, a maneira de uma semente rara reclama um largo tempo de germinação, florecimento e frutificação. Ou seja, aquele nosso pedido, ele é ouvido, mas, talvez, talvez, naquele momento, não seja o mais adequado para poder ser atendido. E como ele nos coloca, sempre que a gente pede alguma coisa, e aí tem uma coisa muito interessante, porque nós podemos estar pedindo de uma maneira muito ativa, consciente, ou podemos pedir de uma maneira também inconsciente, como consequência daquilo que a gente faz. Exemplo, estamos querendo ter um futuro feliz, tranquilo. O que é que nós temos que estar fazendo nos dias atuais? Todo, todo, e por isso que é interessantíssimo essa fala do nosso querido Emmanuel, que ele coloca, não esqueça, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos, conforme a nossa conduta na petição. A vida nos responde aos requerimentos, conforme a nossa conduta na petição. e, óbvio, vamos ter que trazer aqui a questão de merecimento. Temos que trazer aqui a questão de causa e efeito. Causa e efeito. Ele chega, inclusive, a colocar se estamos com sede e vamos estar buscando água num poço, e ao buscar água nesse poço, nós vamos vasculhar o fundo, o que é que a gente vai recolher? Então, somente nauseante caldo de lodo. Ou seja, como é que a gente vai estar buscando aquilo que a gente realmente quer? Toda, toda pedida, toda prece, ela é ouvida. Como é que a gente tem feito essas nossas preces? Como é que a gente desenvolve no nosso cotidiano a possibilidade de falar com Deus? Porque, se nós formos observar, ainda no nosso estágio evolutivo, é muito provável que, na hora em que muitos param para fazer uma oração, terminam sendo muito aquela situação maquinal. Em vez de estar trazendo o sentimento que está aqui dentro de nós para estar falando com Deus, nosso Criador. E essa é uma das coisas que tem se colocado muito claro da eficácia da prece. Será que a gente realmente sabe pedir? E quando a gente pede, como é que isso é desenvolvido? Óbvio que, em determinadas situações, nós podemos pedir coisas que não vão ser dadas para a gente. Isso é possível? É. No livro dos Espíritos, na questão 533, pegando ela aqui, ó, tem uma que é muito interessante, olha só. Os Espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Olha só, nós podemos estar pedindo fortuna, porque, em princípio, nós vamos estar colocando aqui que o pedir obteresse. Ah, então você pode pedir qualquer coisa? Pode, pode. Tudo que a gente pedir será nos dado? Essa é uma questão interessante. Na questão 533, os Espíritos nos falam, então, ó, algumas vezes, como prova, aquilo que você pediu pode ser dado. No caso aqui, ele está falando especificamente da fortuna. Mas quase sempre recusam, como se recusa a uma criança, um pedido insensato. Essa fala na resposta a essa questão que Kardec nos trouxe, é muito interessante, porque, às vezes, os nossos pedidos, eles são insensatos. Não devem ou não merecem ser atendidos, muitas das vezes, em nosso próprio benefício, que é uma outra coisa que a gente tem que estar percebendo. A resposta que os Espíritos usam é como se recusa a uma criança um pedido insensato. Olha só, às vezes, podemos nós, com o estilo dessa ideia de pedir e obter, eu pô, então vou pedir tudo. Será que o que a gente está pedindo é um pedido sensato? é um pedido que tem sentido? É um pedido que merece ser atendido? E, óbvio, a espiritualidade superior, o nosso anjo da guarda, os nossos companheiros espirituais, vão sempre cuidar de nós da melhor maneira. E, às vezes, naquele momento em que a gente pede uma coisa, os nossos protetores falam assim, é um pedido insensato, não deve ser dado. Entretanto, não deve ser dado naquele momento em que a gente está. Óbvio. Se aquilo realmente é um desejo, e o nosso Emmanuel nos coloca exatamente essa situação, que todo desejo recebe resposta, veja só que interessante, é o desejo e nós não controlamos o seu aparecimento. O que é que é o desejo? O desejo é algo que vem de dentro de nós e que ele simplesmente aparece. Às vezes, a gente deseja algo insensato em nossa vida? Sim. Às vezes, a gente deseja algo inconsequente para nós? sim. Um dos exemplos que às vezes eu coloco nessa situação de entendimento de desejo, vamos lá, nós temos alguém que está com uma obesidade já muito grande, portador de diabetes, ou seja, tem problema do açúcar, mas ele tem um desejo incontrolável de tomar sorvete e comer doce. Isso é um desejo. Ele controla esse desejo? Não, porque o desejo simplesmente aparece, simplesmente aparece. Então, o que é que ele controla? É fazer com que esse desejo possa ser realizado ou não. Ou não. O aparecimento desse desejo, ele não tem poder em cima disso, porque faz parte dele. Está no seu inconsciente, está dentro de si aquele desejo dele estar buscando, por exemplo, tomar um sorvete, comer um doce. E o que é que ele tem que fazer, então? Às vezes, os nossos desejos, eles vão ser irresponsáveis, eles vão ser inconsequentes. como nos diz aqui no livro dos Espíritos, eles serão, podem ser insensatos. Então, como é que a gente passa por um crivo essa questão dos nossos desejos? E aí vem a nossa querida doutrina espírita que fala sobre a razão, o raciocínio. Nós temos que colocar tudo sobre a égide da razão. isso que eu estou desejando é uma coisa sensata? É uma coisa que vale a pena ser pedida? Até por uma coisa que Emmanuel também nos relembra. Vejam só nessa mensagem dele orar no livro Taça de Luz. Anjos existem habilitados a satisfazerem os bons. Olha só que interessante. Anjos existem habilitados a satisfazerem os bons. Da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Aquilo que a gente deseja é uma coisa boa, porque muitas das vezes no nosso momento evolutivo, alguns dos nossos desejos não serão coisas boas, não serão coisas sensatas. Entretanto, é o que é colocado. Todo desejo ele vai ser ouvido. Todo desejo ele vai ser ouvido. E óbvio, óbvio, muitas das vezes, quando esse desejo vai para uma esfera superior, os amigos espirituais que conosco estão, eles verificarão a sensatez, verificarão a propriedade daquilo que a gente está desejando, se deve ou não ser atendido nesse momento em que a gente se encontra. Por isso que a fala de Emmanuel na base do nosso texto é que muitas das vezes as preces elas não são atendidas de imediato, não são atendidas de imediato. Ah, então, quando é que serão atendidas? É uma boa pergunta, porque vai merecer muito da questão do nosso merecimento, das nossas condições para poder receber aquilo. Vocês viram que no próprio livro dos espíritos, quando a gente pede fortuna, questão 533, essa fortuna pode vir ou não. Mas muitas das vezes, como respondem aos espíritos, é um pedido que ele vai em grande parte ser negado, porque é um pedido insensato. Entretanto, na continuidade, na questão 533-A, Kardec dá uma apertada nos nossos amigos espirituais para questionar. São bons ou os maus espíritos que concedem então esses favores? olha só que interessante, né? Se você está pedindo fortuna e essa fortuna ali é dada, aí Kardec vai falando, são bons ou os maus espíritos que estão concedendo esses favores? E a resposta é muito interessante, porque a espiritualidade vem e nos coloca que ambos, depende da intenção. Na maioria das vezes, são os espíritos que vos querem arrastar ao mal. Olha só que interessante, né? Estamos pegando aqui um caso de você estar pedindo fortuna, né? Pedindo fortuna. A fortuna pode ser dada? Pode, mas às vezes ela é negada, como foi colocada aqui, porque é um pedido incessário. Mas às vezes, se isso vem a acontecer, na maior parte das vezes, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem nos prazeres que a fortuna proporciona. Olha só que interessante. Querem arrastar o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, qual é o grande x da questão que a gente tem que estar analisando nos dias de hoje? É o saber pedir. É ser sensato em cima dos nossos pedidos. E aí, lembram que eu falei que desejo a gente não controla, ele simplesmente aparece? Na hora que a gente passa pelo crivo da razão esse nosso desejo, nós vamos estabelecer um outro patamar que aí o nosso querido Emanuel trabalha muito bem isso no livro Pensamento e Vida, Pensamento e Vida, em que ele nos coloca que acima de qualquer coisa nossa, a vontade tem que ser soberana. Vontade? Ué, mas vontade e desejo não é a mesma coisa? Não, não. O desejo, vamos lá, o desejo é inconsciente, ele simplesmente aparece. A vontade é raciocinada, você pensa sobre aquilo que você quer. O desejo seu é tomar sorvete. Na hora que você passa isso pelo crivo, vamos estar relembrando que eu estou pegando como exemplo alguém com uma situação de obesidade séria e com uma situação de diabetes no seu dia a dia. na hora que ele pega esse desejo do sorvete e do doce e passa pelo crivo da razão, ele fala assim, não, a minha vontade é de ter uma saúde mais adequada, a minha vontade é de não ter problemas com as doenças que hoje em dia eu já tenho, essa é a vontade dele. Então, o que é que ele faz? Ele pega aquele desejo e não deixa dar continuidade, porque a vontade apareceu e ela tem que ser soberana. E nessa hora o que ocorre? Ele vai estar pedindo para fortalecer a sua vontade e não pedindo para atender o seu desejo. Olha só a diferença básica que a doutrina espírita nos passa isso. Óbvio, algumas linhas quando nós vamos estar estudando na psicologia, na psicanálise, exatamente essa situação de desejo, de vontade, é a mesma coisa. Só que a doutrina espírita veio anterior a esses conceitos da ciência psicológica, nos colocando exatamente essa questão. Então, a vontade vai ter que estar sendo soberana no nosso dia a dia para nós podermos pedir o que for sensato. pedir o que for sensato. E aí ainda entra uma outra coisa muito interessante. Nas ações que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, já existe pedido para a construção do nosso futuro de uma maneira muito inconsciente. Vamos estar relembrando que o nosso querido Emmanuel nos coloca que se aspiramos desembarassar as trevas, não vamos desajustar a tomada humilde capaz de nos trazer força à força da usina. Então, nós vamos estar oferecendo meio simples para o trabalho certo e a luz se fará correta na lâmpada. Ou seja, novamente, causa consequência. clarei para que te clareiem, auxiliem para que te auxiliem, estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Fortalecemos o bem para que o bem nos encoraje. Ou seja, qual é a melhor forma da gente estar pedindo? Trabalhando. Qual é a melhor maneira de nós buscarmos atender a nossa vontade de uma felicidade? Vamos estar lembrando de Jesus quando ele nos colocou que a cada um segundo suas obras. Olha só que interessante. A cada um segundo suas obras. Então, até mesmo quando nós pedimos, vamos estar recebendo segundo as obras que nós desenvolvemos. Segundo os merecimentos que nós temos no nosso dia a dia para poder se fazer merecer na questão do obter. Na questão do obter. Óbvio. É colocado. O pedir é você expressar. Temos que saber fazer isso? Temos. E a crítica, às vezes, é exatamente essa. Porque Emmanuel nos coloca que ainda não sabemos pedir de vez que, na maioria das vezes, ignoramos a essência de nossas próprias necessidades. Vejam só que interessante, né? Ignoramos a essência de nossas próprias necessidades. Ou seja, muitos de nós ainda estamos numa infância espiritual. Vamos pegar aqui uma criança de três, quatro, cinco, sete anos. Se você deixar ela pedir, o que ela vai fazer? Ela vai pedir tudo que está no seu desejo. Porque ela ainda não tem uma vontade tão clara e estabelecida. O seu raciocínio ainda não está tão firmado no desenvolver esse caminho futuro de felicidade. A criança ela está vivendo o momento presente. Não é verdade? O que ela vai pedir? Para satisfazer o seu desejo e, óbvio, gerando prazer na sua satisfação, mas pensando naquele momento. Naquele momento. Quando Emmanuel nos traz a ideia de que ainda não sabemos pedir, muito é por conta dessa situação. Porque nós a gente, nós mesmos ignoramos a essência das nossas próprias necessidades. Ignoramos a essência das nossas próprias necessidades. Então, muito do nosso pedir não é em cima da nossa necessidade, mas em cima do nosso desejo. e aí é onde a gente vai ter que estar contrabalanceando essa proposta do saber pedir. Aquilo que estamos a pedir realmente é necessário? Ou é apenas o desejo inconsciente que vem à nossa mente, à nossa cabeça, às nossas emoções? relembra o nosso querido amigo espiritual que os nossos pedidos podem ser atendidos por anjos habilitados a fazer o bem ou por entidade das sombras que se acham apostos a fim de colaborarem conosco, que ainda muitas das vezes temos nossos desejos voltados ao mal. Então, o que é pedir? Temos que saber claramente que pedir e obter é fato. O buscar e achareis não tenham dúvida. Agora, como é que a gente vai estar buscando e na verdade é o que estamos nós a buscar? O que estamos nós a buscar? Eu lembro de uma família que um pai ainda as crianças muito pequenas ele trabalhava muito com os seus dois filhos daquela questão que filho, você sabe as regras daqui de casa. As regras elas têm que estar sendo seguidas. Quando você não segue as regras você burla as orientações você faz um processo de teimosia as consequências são naturais em cima daquilo. E eu lembro de uma situação que eu vi do pai chegar para o filho num determinado dia com o filho em casa e falar assim ó, filho lembra que você sabia que não podia fazer aquilo na rua? Ah, pai, mas lembra que você sabia que não podia fazer aquilo na rua? Ah, sim e você fez. Então, na hora que você fez o que é que você passou para mim? Era como se você estivesse pedindo para ficar de castigo. aí o filho estava com seis para sete anos no fai da memória né? Revoltado pai, como é que eu vou pedir para ficar de castigo? Mas foi o que você fez porque você sabia que não podia fazer aquilo. Se você fez, qual é a consequência natural? É o ficar de castigo. Então, você estava pedindo para ficar de castigo quando você fez o que não devia fazer. O que que eu estou trazendo aqui? é um pedido inconsciente como consequência de uma ação que a pessoa sabe que era errada. Ou, às vezes, acontece exatamente o inverso. E aí, eu vou trazer uma mensagem do nosso querido Emmanuel, e hoje a base está sendo Emmanuel, e ele tem linda, linda uma mensagem titulada Remuneração Espiritual, do livro perante Jesus. E a mensagem nos coloca o seguinte, quando, além do salário amoedado, o trabalho se faz invarialmente seguido de remuneração espiritual. Olha só que interessante, além de trabalho amoedado, além de salário, perdão, além de salário amoedado, o trabalho se faz em variável realmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns itens mais significativos. Quando a gente acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e o problema próximo, e nos ensinam a respeitar, promove a auto-educação, uma série de coisas. essa mensagem é linda e deixo para vocês estarem buscando remuneração espiritual do livro Perante Jesus. Mas o foco é o seguinte, quando Emmanuel nos coloca, quando o trabalho se transforma, vejam só, quando o trabalho se transforma no prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. quando o trabalho se transforma no prazer de servir, ou seja, estamos naquele trabalho adorando ajudar os outros, servir a alguém, né? Lembrando que isso a gente pode estar fazendo inclusive no nosso trabalho assalariado. Muitos de nós acreditamos que o fazer o bem, o fazer a caridade, é só na atividade voluntária. Não, não, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho a gente pode estar desenvolvendo uma atividade sacossanta, de auxílio ao próximo, de respeito aos nossos companheiros de trabalho, auxiliando a todos quando necessário, ou seja, você está naquela posição servindo, servindo. E aí diz o nosso Emmanuel, quando o trabalho no entanto se transforma nesse prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. E qual é esse ponto? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução da sentença que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra, ou seja, se essa justiça chega e nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha só que coisa mais linda. Todos nós que ainda estamos nesse mundo de provas e expiações a caminho da regeneração, nós temos as nossas dificuldades do passado. É bem provável que a gente ainda tenha muita coisa a resgatar por conta de situações que colocamos irmãos outros em questões difíceis. Ou seja, nós ainda estamos em momentos de expiação, nós ainda estamos em momentos de prova nesse mundo. E quando estabelecemos a nossa reencarnação ainda no plano espiritual, é muito provável que para muitos de nós foi definido que em determinados momentos passaríamos por dificuldades diante das consequências naturais da nossa situação de causa e efeito. Ou seja, aquilo que nós geramos no ano passado. Se estivermos nós a trabalhar a servir em benefício do próximo, como nos coloca Emmanuel, e a justiça divina chega para nos pedir a execução de uma sentença diante de coisas que nós fizemos no passado, e ela ver que naquele momento nós estamos ajudando, estamos servindo, a fala de Emmanuel é muito significativa. manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Vejam só, não estamos falando aqui de anular, não, mas ela é suspensa. O que está acontecendo aqui? Se nós formos ver, é uma maneira de pedir, de pedir, porque no momento em que a gente pede adequadamente, esse adequadamente, primordialmente, é por meio das nossas ações. Tanto assim que a fala do nosso querido Emmanuel, quando diz, obterás o que pedes, não ouvides, ou seja, não esqueça que a vida nos responde a aquilo que a gente pede conforme a nossa conduta na petição? Como tem sido a nossa conduta nesse mundo? Será que a gente tem feito por merecer aquilo que a gente tem pedido? E ainda entra uma outra situação que Emmanuel nos traz na mensagem ainda sobre remuneração espiritual. Ele nos diz, e quando ocorre o momento oportuno, vejam só, lembram que a sentença foi adiada por tempo indeterminado? Mas vai chegar um determinado momento que a gente vai estar precisando cumprir aquilo. E aí Emmanuel nos fala, e quando ocorre em momento oportuno nosso contato indispensável com os mecanismos na Terra, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício, esses aparecem em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que sejamos em cursos ou suprimindo-as de todo se já tivermos resgatado por amor aquilo que deveríamos pagar por um processo de provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. E aí a gente volta novamente na questão que podemos pedir claramente externalizando em nossa mente aquilo que a gente precisa ou ainda a nossa rogativa termina sendo em cima das ações que a gente faz. E no momento em que desenvolvemos ações positivas nesse mundo vamos estar pedindo um futuro melhor. Vamos estar pedindo uma condição de felicidade lá na frente. É isso que a espiritualidade nos coloca claramente. Até por um ponto muito básico que é Emmanuel da outra mensagem dele quando ele fala sobre o orar no livro Taça de Luz. Lembra que eu coloquei que ele diz assim ainda ainda não sabemos pedir de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência das nossas próprias necessidades. Ou seja, grande parte dos nossos pedidos não é em cima do que é necessário para nós, mas é em cima do nosso desejo que simplesmente aparece a nossa mente. E aí Emmanuel nos traz a memória para que a gente possa imitar a Jesus. Vamos estar recordando que na questão 625 do livro dos espíritos a espiritualidade maior nos responde à questão sobre quem é o nosso guia e modelo. Qual é o guia e modelo que Deus nos deu? e a resposta dos nossos amigos espirituais foi Jesus. É a resposta mais curta que a gente tem no livro dos espíritos, que é uma única palavra, Jesus. E ponto, não tem nem o que estar conversando sobre esclarecer sobre essa resposta. Jesus é o nosso guia e modelo. O que Emmanuel nos fala aqui é para a gente imitar esse nosso divino amigo. E aí ele recorda a oração dominical quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai o Todo Misericordioso na base da confiança perfeita. Vejam só que interessante na base da confiança perfeita. Isso porque Deus sabe que a gente precisa? Sabe. Realmente sabe. e ele vai estar nos dando aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós necessitamos. Lógico. Nós podemos pedir a mais? Podemos. Não tenho dúvida nenhuma. Vamos estar recordando, fazendo uma analogia aqui dentro de casa com os nossos filhos. Em princípio nós, como pai, como mãe, nós sabemos o que os nossos filhos precisam? em princípio sim. Mas muitas das vezes eles não nos pedem algo a mais do que eles precisam? Sim. E qual é a nossa avaliação? Bem, esse meu filho merece em cima desse pedido. Se ele não pedisse, nós não daríamos. Na verdade, porque estamos dando o que é necessário, de certa forma. Mas como ele pediu aquilo, e a gente não está na cabeça do nosso filho, ele pediu aquilo, a gente fala assim, não, é sensato isso que ele está pedindo. Outras coisas a gente vai estar falando assim, não vai nem pensar como pai, como mãe, a gente não faz isso com o nosso filho. No cuidar dele, a gente não nega alguns pedidos? Nega. E outros pedidos que os nossos filhos fazem? Atendemos? Atendemos. Um filho pede uma coisa, outro filho pede outra coisa. Às vezes a gente atende a um e fala assim, não, por tudo que ele está fazendo, ele está merecendo ganhar isso aqui. E o outro fala assim, não, ainda não, ele não está fazendo por merecer. Vejam só, ouvimos a rogativa, analisamos a rogativa, e estamos falando que não vai ser dado, pelo menos, nesse momento. Como pai, como mãe, a gente faz isso. Deus, o Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, que sabe das nossas necessidades, dá o que a gente precisa. Mas, muitas das vezes, vai estar precisando que a gente externalize no sentido da nossa vontade. E aí, sim, se fizermos por merecer, é atendido. Mas, o que o Emmanuel nos coloca é, imitemos o divino amigo, na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai Todo-Misericordioso, na base da confiança perfeita. Lembram do Pai Nosso? Faça a tua vontade justa e soberana na terra e em toda parte. ou seja, no momento que observamos esse ensinamento do Cristo que bate com a absoluta atualidade esse instante em que a gente vive, entendendo que o desejar é função de todos. Nós, todos, temos possibilidade de desejar. Até porque a gente não controla os nossos desejos. Nós vamos estar controlando a nossa vontade. e a gente tem que estar sabendo orar. E esse orar com proveito, orar com serviço, que muitos poucos de nós ainda tem isso firme dentro da gente, é o saber fazer uma oração, é de estar desenvolvendo a súplica, desenvolvendo o nosso pedido, em cima de necessidade e cima primordialmente de benefício ao próximo. É do servir, do ajudar, do estar aqui para poder auxiliar e não ser servido. Esse é o ponto maior. Na hora em que, então, buscando a analogia dessa nossa fala com a outra sobre remuneração espiritual, em que desenvolvemos o nosso trabalho com o prazer de servir, nada nos faltará. E até mesmo quando a justiça chegar para nos cobrar, se estivermos em trabalho de auxílio ao próximo, Deus, como nos coloca Emmanuel, manda a divina misericórdia, que seja que a sentença seja suspensa para que a gente ainda possa estar desenvolvendo o trabalho em benefício do próximo. Então, qual é a melhor maneira de servir? É o paradigma novo que a doutrina espírita nos trouxe. Fora da caridade, não há salvação. Faça o bem, independente de saber a quem. faça o bem, pegue o bem que deve ser feito e naturalmente o bem para nós retornará. Quando Emmanuel sempre trabalha essa mensagem do buscar e achareis, o pedir e receberás, vai estar muito na situação do como é que a gente vai estar pedindo primordialmente com as nossas ações. Fica essa mensagem para a gente refletir na noite de hoje, lembrando ainda que quem pede recebe, quem busca acha. Mas vamos saber o que a gente está pedindo. Vamos tomar cuidado com o que a gente está buscando. Porque muitas das vezes aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente acha, não é na verdade o que a gente quer. Então, sempre passem, sempre passem pelo crivo da razão, os nossos desejos, para estabelecer muito claro quais são as nossas vontades futuras e, em cima disso, vamos estar realizando os nossos pedidos a Deus, nosso Pai. Com isso, encerramos esse nosso momento, devolvendo ao nosso amigo Ailton a fala, para ver se ainda tem alguma questão para a gente poder trazer a vocês. meu forte abraço Ailton. Rodrigo, beleza? Marcão, bacana, maravilha, belas reflexões. Eu acredito que não deve ter pergunta não, né, Rodrigo? Rodrigo? Deixa eu tomar o centralizado. Agora sim. Não, não é, Rodrigo? Tem não. Viu, Marcão? Não, bacana. Eu costumo dizer que como pedagogo, você também é pedagogo, né? Também. Pois é, eu costumo dizer que quando você está em uma sala de aula dando aula, geralmente o aluno não pergunta por duas razões, né? Ele não entendeu nada do que eu perguntar, ou entendeu tudo a perguntar para quê, né? Mas com certeza assim, foi uma fala muito simples, bela reflexão para todos nós, acho que foi de muito aproveitamento para quem assistiu, né? Para quem pretende assistir a posteriori, porque as palestras ficam gravadas e aí a gente tem nas plataformas do Gcam, que é o, no Instagram, arroba GcamDF e no YouTube, né? Gcam Espaço DF no YouTube. Então, quem tiver interesse aí de assistir ou voltar a assistir novamente, mais calma, fica aí a ideia, né? Eu também queria lembrar as pessoas que estão nos ouvindo que além da palestra, os das palestras que quinta-feira e sábado, o Gcam também mantém online a fitoterapia às terças-feiras. Então, para quem tiver interesse, a partir das 19 horas e 30 minutos, né? Colocar uma água ali para sentar no local calmo, tranquilo, botar uma água e entrar em sintonia com o plano espiritual numa prece bem verdadeira, conforme o Marcal muito bem frisou aí, se for de necessidade, merecimento, né? E outras coisas mais que nós vamos aprendendo com a doutrina, o pedido, com certeza, ele vai ter um... vai ser ouvido e muitas vezes ele vai ser realizado, tá? Então, a fitoterapia tem essa possibilidade. Quem tiver interesse, todas as terças-feiras, de 9 a 20 horas e 30 minutos, ali, até as 20 horas e 40, mais ou menos, que é o momento que nós fazemos essa oração, né? E tem também o atendimento fraterno, tá, gente? Online. É só a pessoa interessada mandar um e-mail para o dialogofraterno arroba gmail.com. Mandou o e-mail ali, só pedindo alguns esclarecimentos, aí tem a resposta da casa e depois a pessoa vai ser colocada aí frente aos atendentes da casa aí para um bate-papo. Principalmente agora nesse momento que nós estamos vivenciando, né, Marco? É um momento muito delicado aí onde às vezes as pessoas precisam, assim, querem conversar, querem ser ouvidas e aí o momento bacana é esse, né? Praticamente muitas casas têm esse diálogo fraterno online porque nós estamos isolados, mas não separados. Então, de alguma forma, algumas atividades elas estão ocorrendo online, elas não pararam, né? Porque nós estamos respeitando aí o processo do isolamento, né? Mas, se Deus quiser, eu acredito que até final desse ano a gente já possa estar retornando presencialmente, mas, enquanto isso, as atividades elas estão acontecendo remotamente, tá? Então, é isso aí, Marcão. Vou te dar um presente, já que você nos presenteou, eu vou te dar um também aí, você fazer a peça pra gente. Pode ser? Perfeito. Vamos lá, então, meus amigos. aproveitemos, né? Aproveitemos, então, esse momento de tranquilidade que estamos em nossos lares, sentindo a paz, invadindo o nosso coração, a tranquilidade chegando à nossa mente, e leves, com essa presença dos amigos espirituais que estamos sintonizando nesse instante, levar o nosso pensamento e dizer, Jesus amado, a ti recordamos o momento e quando nos falastes, dois ou mais reunidos em meu nome, cá estarias, e nos encontramos, Senhor, encarnados e desencarnados em teu nome nesse momento, estudando teu evangelho. Que essa tua presença em nós, conosco, se faça firme, abençoando os nossos lares, apaziguando todos os nossos companheiros que residem sobre o nosso teto, e trazendo, nesse instante, a tranquilidade que precisamos ter para podermos, Senhor, dar continuidade à vida nesse mundo. Certos, a tua paz conosco, é que novamente te agradecemos a possibilidade de viver e de servir no convívio tão necessário aos nossos relacionamentos. Graças, Senhor. E aqui nos despedimos novamente, te dizendo, muito obrigado e graças a Deus. Então, valeu, Marcão, Jesus te abençoe, viu? A todos nós aí. E se retornarão conosco aqui outras vezes. Até o próximo. Tá bom. Então, os demais irmãos, uma boa noite, que Jesus nos abençoe e até a próxima. Lembrando que sábado também tem palestra, às 20 horas também, remotamente, tá bom? Fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos e até a próxima.